. 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 Samuel, Samuel, vai para o segundo passo, Samuel. Ô, Pelado! Gustavo, Gustavo! Peladão, Gustavo! Samuel, Samuel, Samuel! Puxa uma questão, Samuel! Puxa uma questão! Êêêêê! Ô, Pelado! Vai, Pelado! Mas, como é que você dá uma foto assim, não, meu? Ele não deu essa aqui, Diogo! Pelo amor de Deus, ele põe alto, homem! É isso? Ele vai botar para o outro lado! Isso que foi bom! Isso que foi bom! Fecha aí, Gustavo! Mas, não vem aí, Gustavo! Vem pra ele aí! Vem embora! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Vem pra você! 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 Tô, Tinho! Tô, Tinho! Tô, Tinho! Tinha só dois zagueiros! Vai! Vai, Lutardo! Toma, abre mais aqui, Samuel! Os olhos, vai! Podem ir, vá! Tem ninguém no meio, não, hein! No meio dá um buraco, o meio, hein! Ah, o meio está errado! Vota, Paulo! Vota, Paulo! Vota, Paulo! Vamos ter raça aí, na hora de perder a bola Na hora de pegar a bola Olha o rebota do goleiro, olha o rebota do goleiro Os caras é pouco, eu tô só no tempo É putada depois que ele terminou com ele É, rebota o goleiro, rebota O que vai que tem no jogo, né? Boa aí, Danilo! Olha o que tem no jogo, ele lá vai Valeu, Danilo! O defesa, né? Valeu, Danilo! Bora, 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 bora! O que a barreira abriu? Bolão, bota o goleiro meio, não tem ninguém no meio não, viu? O goleiro, goleiro! Ó as costas! Bora, volta o José, volta o José! E aí, refe, não tem que sair rio, meu velho! Bora, mano! Ficou? 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 Vamos fechar aí, ó! Vamos abrir não, ó! Maria, aqui a barreira é de cima, não tem espaço! É dentro do gol, não! Maria, é muito espaço aí, velho! É dois paulo, né? Vai, Paulinho! Fica aí também, Paulinho! A barreira também, Paulinho! Fala aqui, ó! Tem muito espaço aí, galera! Não, 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 Serginho! Não, não, não! Dá pra ir! Aê, Serginho! Serginho! José, qualquer coisa, você vê aqui, aí você vai! Aê, Davi! Sai, sai, sai! Pega, agora! Bora pro gol! Gustavo! Valeu, Davi! É isso aí, porra! Desabafo, a bola! Desabafo! 3x1, cara! Ei, Gustavo! Com coisinha não, rapaz! Com o vítio não! Por favor, hein, professor! Não, olha! Valeu, Samar! Olha, essa bola! Ei, se abrindo! Vai, Gustavo! Puxa aí, Gustavo! Por aí, Gustavo! Aqui, Gustavo! E sai, e sai! E sai lá, Gustavo! Ei, ei, Gustavo! Aí, cara, cada peito! Aí, ó! Aí, ó! Ó, é Vitor lá! Vitor lá! Viu, se ligue! Pela mão, rapaz! Pela mão! Aí, Samuel! Fecha, Ganchal! Vai, faz! Errado! Tava no meio! É, cara, suscorda! Não, 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 não! Paulinho, suscorda, Paulinho! Boa! Pela, o time, agora! Pela, o time! Pela, o time! Puxa, fica em solo aqui que ele é rápido! Tá, gente, encosta bem! Fala mesmo, Puxa! Tamoel, volta mais, Tamoel! Bora! Pela, vem! Vem, vem! Vamos lá! Meu Deus de puta! Vá, vai sair atrás, viu? Pela, vem! Pela, vem! Tem um vídeo lá! Atrás aí! Valeu, valeu! Bora! Vamos lá! É muito ruim também! Valeu, valeu! Valeu, mano! Valeu, valeu, valeu! Não, 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 não! O que é isso aqui, hein? O que é isso aqui, hein? Oh, nossa, hein? Não, pastor! Ei! Ei! Vem, tá! Vem, tá! Tá bom mesmo, cara! Qual tá? Como é? Qual tá? Não vai dar graça aí, pô! Outro boi! Cale! 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 Ei, ei, lá em Vito, lá Aí, goleiro Ficaram fregados na barreira Ficaram fregados na barreira Passou, passou Passou A bola é nossa, a bola é nossa A bola é nossa, a bola tem tempo Roda Paulinho, roda Paulinho Vai todo Opa, opa, opa Opa, opa, opa Ei, masalinho Vai empelado, empelado Fecha o Zé Vai lá, ele pediu socorro Ei, quando se escuta a morroca Ele vai pagar porra Ai, da sala, ela está minha, eu não acho É Vai lá, fica mais na frente, ninguém Vai lá, você fica na frente, ele fala e faixa dele Pode, pode, deve estar recalçado Agora Vai, vai lá Vamos lá, gente! Samoel, se liga lá, bota Samoel Paulinho, sobe muito A barreira está andando Paulinho, Paulinho, fecha mais Posso aqui Com o morrito que você fez Colo a nele, Gustavo Não fez espaço, não Demar, você é muito servilhado Você é um gay Vou pegar Para você se coçar, rapaz Vou pegar Cruza Ei! 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 Ei, Pelado! Ei! Matalinho, manda o colega Para o outro Vamos lá, porta a primeira Espera aí Vamos lá, gente! Ah, meu, moleque Ei, mas ele deve ter essa aqui. Você não passou. Mas não tem que falar, pastor. Você não vê, pastor. Se você não viu, você macou o quê? Não, você não viu. Olha, deixa a vinte apitar o jogo, pastor. Olha, deixa a vinte apitar o jogo. Apintou, você nem apitou, pastor. Você nem apitou, pastor. Você nem apitou, pastor. Vai empelar, vai empelar. Vai empelar, pastor. Puxar pro meio, homem. Ei, Danilo. Ei, Danilo. Danilo, lá dentro, Danilo. Danilo, você nunca bota pra recorte, olha. Foga onde era? Deixa só você falar mesmo. Você não veio nem assistir. Vai, vai. Vai, dê um chapéu nele. Vamos, Samuel. Tava foto ali. Tava foto ali tu. Tô ali. Tinha calma, vinha. Ei, ei, ei. Ó, Paulinho, vai lá, Paulinho. Ó, Paulinho. Tava foto ali, tê. Não é que dá para fora. Quatro jogadores. . 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 Samoy, a filha não vai, Samoy, aí, Samoy! Eu não sei, tem carrafinho e já caiu! Chega, chegue-se! Onde está errado do mesmo jeito? Onde? O azul, o time do J10, tem duas bolas na traga lá, vai! Samoy, Samoy! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Viu aí? Bora, vem! Toda hora! Alex, Alex, tá aqui você, velho! Sobe! Alex, o rapazinho, deixa ele com o rapazinho... Eu não vou fazer o rapazinho do senhor chuteiro, Thiago! Chutei, pacho! Tô olhando pra chutar de onde for, mano! E aí? Pastor, foi isso que eu tenho, pastor! Meu Deus, ó! Toma! Tá trabalhando! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Toma, toma! Tá trabalhando! Eu tô com a fara, viado! Fala com o meu! Tá trabalhando, né? Tô mandando o gás, Samoy! Vem um cu! Ontem estava dizendo que estava cansado aí! Rafael! Rafael! Rafael bombado! Tão fazendo tudo! Tava não! Tava não! Você não cansa não! Você tá ficando doido, é, meu filho? Você não cansa não, filho! Você é máquina! Não é, não! Todo mundo me elogiando e eles dizem que eu estava cansado! Foca, Samoy! Não, Rafael estava bem! Estava bem! Tava bem! Ele tá bombado! Todo mundo me elogiando! Peça a boca! Estava bem! Estava! Meu amigo, quem está fora está velho! Ruim! Poxa, rapto! Retrova bem rapto! Vai com! Olha o meio! Parou! Talvez! Talvez! No gol! Goal, delegado Goal, delegado Não, era no gol mesmo, era no gol mesmo, delegado Rasteira Rafa, cola mais, Gustavo Rafa, deu o nome dos outros, aí você tem que meter Você é bobo Aqui, Gustavo, vai Aqui, Gustavo Ele está bem, vamos lá Rafa, não vai um jeito, Pastor Vai, Rafa, vai Rafa, vai Pelo amor de Deus, ô Vite, porra, eu falei, você não vai Sai, tu vem, não É, Gustavo, sai daí, Gustavo, vai pra ali, ó Vai, Gustavo, lá atrás, ó Vai rápido, Gustavo Só um reclamo, gente, não vai bater a falta Aqui, Gustavo, chama, Paulinho, Gustavo, aí, ó A goleira, esquina de goleira Bota pra zaga, Paulinho Bota pra zaga, Paulinho Vem cá, Rafinha, paga o chapucel Tá bom, aí, Rafinha, tá bom, aí Vem cá, rapaz Vem cá, rapaz Vem cá, rapaz Vem cá 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 Foda Foda Felipe, sas Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, Gustavo, vai, Gustavo Cadê coisinha, bode? Devagar Devagar, devagar, só fecha Boa, 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 boa Boa, Rafinha Vai, vai Vai, vai Vai, José Vai, vai Vai, vai Valeu, Rafinha Tá cansado, Saminha Papai Quanto minuto Pega, Lai Pega, Pega Lai 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 Não deixe ele fazer isso aí não, galera Pega Lai 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 Música Parece, pode falar Passa Pois é Pega extensivo Pega Lai Pega Lai Sharap Pega Lai Ah, meu Nossa Senhora, velho Agora tô calmo É, é, é Sobra aí, Sarginha, sobra É pra cá, rapadura preta No gol, no gol No gol Valeu, Danilo Vai, Gustavo, você tá errando Passe fácil, Gustavo Rapadura Vem pra cá Gustavo, é por fora, Gustavo Olha lá que sai a cabeça Serginha, Serginha Serginha, você é invito Oi, Danilo Oi, Luan Ei, Luan Toda vida bota serginha em vitro Vai, Gustavo, diminui Vai Valeu, Alex Alex, Alex, repara, repara Puxa ele mais, Rafinha Boa Boa Espera não, gente Boa, boa, Gustavo Alex, Alex, Alex Sarginha, suas costas, Sarginha Aê, Sarginha Ó, se tem que ir ao João da Rádio, a gente tem que ir com ela Você não tá lá, Alex Gustavo, só um bumbum, não, Gustavo Tá mais por meio, Gustavo Isso, rapaz, tudo bem, que ele vai tocar aí, Rafinha, você pega de frente A Rafinha segura agora Rafael, vai fechando bem, Rafael Boa Vota comigo, Vota comigo Aê, tá certo agora, a gente tá sozinho 4 contra 3, é isso aí Deixa a Rafinha tirar a volta Aê Boa, Gustavo Boa, Gustavo Ó, pessoal, tá dando pra Aê, Gustavo, valeu Tá errando aqui, ó José, fica atento, José As costas Dê calma, Danilo Dê calma, Danilo, dê calma, Danilo Danilo, Gustavo Esqueira, esquerda, esquerda Vai José, Danilo Calma, calma, deixa o que ele diz Rafael, Rafael Vai, José, vai, José Nossa, hein Nossa, hein Passou, passou Passou a perda Não, não, não Isso Pegou, não Gustavo Não vai, não Vai, José Vai, José Vai, José No chão Voltou 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 Ô, Serginho Ô, Serginho Bora, vai, Fia Bora, Gustavo É, Rafinha Vai pra lado, Rafinha Daquele jeito José, sobe lá Aqui, José Lá, aqui, ó Vai, gente Vai, gente Vai, Rafinha 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 Vai, vai Vai, Fia Vai, Fia Vai, Fia Vai Boa, boa, boa Valeu Valeu José José Opa Opa Aqui, Rafinha Vai, Rafinha Passou, Passou, José Vai lá, José Vai lá, José Fecha, fecha Fecha, fecha Boa, Rafinha Tá dando certo Tá dando certo Pode parar aí, Rafael Pode parar aí, Rafael Você é alto Rapaz, Rafinha Você é alto Alex Dá suas costas aí, Alex Dá suas costas Outra bola, outra bola Não bota a cabeça não Que tá com bosta O cara tá só A coisa de lá Rafael 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 Confiança, meu goleiro Bora Bora, Danilo Um gol, um gol Um gol Bora, delegado Eu fui no primeiro Que só vai ficar de dormindo Ali na segunda Tava Boa Boa Saia, saia Bate isso Aê, pai Acabei Calma Deixa ele ligar Lá, bota Pede pra ter calma Pede pra ter calma Só todo mundo não Tá chocando Tá calma Saia aí, ô Sai Tá lá na frente agora, Paulinho Tá lá na frente agora, Paulinho Ó aí É ozinho É ozinho Só muito Ela abre Passou economies Caralho Põe Motão É oi, ô I Você é Você é O Põe Com É o Ele também é um destino produzido Alex, ele só não quer matar que o barca cai outro no meio Melhor você botar os ralos para marcar mais nada Está vindo, está vindo E agora, rapaz? Tirou o meu lugar Filho Tirou para lá Lá botar o braço para ver Lá botar o braço O homem dele sai do lugar Sai do lugar para sair do lugar Está bom, ele não vai arrastar não O moço ali, bode Sai do mar e coloca o livreiro Foi eu, menino Aí, velho Foi rápido Foi eu que estou fumando Eu também, galera Eu falei, eu falei Toma, toma Toma Fica, toma, agora Ele não era para pedir Ai, foi, professor Toma, fica de frente Fiquei com o cara do nome dessa Mas chega de futebol Quer continuar? Quer sair? Olha, rapaz Bora, rapaz Bora, rapaz Olha, rapaz Olha o sonho, rapaz Vai pela cama Vai para o seu Nossa Volta, Samuel Volta, Samuel Volta, Samuel Volta, Samuel Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu Volta,籍 Vamos Vamos, vamos Um 16 aí, Samuel Porta, Samuel Lá em cima, acabei governor Viu,puterri, viu,puterri . 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 Abrava, Salim, abrava, Salim Opa, opa Vai lá, Zé Vai lá, Zé Zé, vai para a área, Zé Vai para a área, Zé Não, 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 não Fica aí, Zé Não, não, não Fica aí, Zé Fica aí, Zé Fica aí Fica aí Caralho, pegou aquela minha rasteira Aqui, ó Fica aí, não mexa Não sobe muito não, aí, tá bom Fala em rápido, Fale Eu toco a mão Lá em cima do goleiro Dividida, dividida Vai, Zé, morra, passando a Rafinha Vai, Zé Fazão, fazão Tem falta, tem falta aí Vamos para o Rafa, vamos para lá Vamos para o Rafa, vamos para lá Vai em cima do goleiro, ó Fica lá, Fica lá, Fica lá Vai, Rafinha Desliga, desliga Calma Vai, Rafinha, né Rafa, você, dois, tá doido, né Toma, vem, vem Meu Deus Valeu, valeu, valeu Tá bom, tá bom Tá o cudinho dado, mano Chazinha, sobra, chazinha, sobra Tá De novo nosso, Macapinha, de novo nosso Por que que ele tá horrível, mano? Pachão, vai, nosso, né, Pachão? Vitor vai receber a bola, hein Vai deixar o salão aí, mano Aqui tem que apertar, mano Sobe agora o tio, ó Eita, deve cair Tá fora de forma, meu joguinho Aê, Sarginho Aê, Sarginho, ó É, pastor, ele protegeu a bola, Pachão É, pastor, ele protegeu a bola, Pachão É, pastor, ele protegeu a bola, Pachão É, pastor, ele protegeu, pastor Rapinha, as pessoas gostam lá, é do final, ó Vai, Rafinha Paulinho, antecipação, Paulinho Segundo o pau Sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sai na mão, tá na mão do goleiro, pô Na mão que não, né, cara Lá dentro Por favor, abre aqui, Samuel Com o Vitor Vamos, vamos Vamos lá, Gustavo Boa, Gustavo Bora, bora Que maria Opa Bastão, sacado O macaquinho está morrendo O macaquinho O macaquinho, uma cerveja É o macaquinho, uma cerveja Bora, bota ali Bora, bota ali Vamos falar, galera Manilão, respira um pouco Macaquinho, macaquinho Aí, Diogo, você não bota cacá não, é, Diogo Diogo, o macaquinho está pedindo uma cerveja Ei, 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 vem macaquinho Valeu, galera Vem aqui, ó Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vem, vem Vem, vem Vem lá, vai lá, Gustavo Vem cá, vem lá Vem cá, vem lá Vem cá, vem lá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Bora, pelado Tá, ele está entregando o outro Ele está entregando o outro Para Vem cá Tem que arriscar mais Tem que arriscar mais Tem um pouco Tá, ele está entregando É, tem mais trombadudo Isso aí Isso aí É, vim, pega a bola E aí, tarih E aí, tarih Vai, vai E aí Que medo, né Bora E aí E aí, Magadinho, bota o maçadinho, agora que já tá bom Tá bom, vamos pro Madero Tá bom, mano Cara, de onda a bola, você tá bem com os pés E aí 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 Enfim, esses dois 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 três . . . E aí, Gustavo, só um futebol, vai. Pênalti. O goleiro vai pegar três pênaltis. O goleiro aí é fraco. O goleiro vai pegar três pênaltis. Que podem virar. Kevin passou sozinho no meio, Kevin. Kevin pegou a bola sozinho. Feita hora. Sozinho, foi dividido no meio. Kevin passou sozinho no meio, Kevin fez o... O goleiro. O quarto, Alex, é só três. Saiu dá, eu saio mais menino. Eu ia cantar jogado, velho. Sozinho, sozinho ninguém foi. Não existe não. Alex, eu sou o quarto, é só três. Brincadeira, eu não botava tijolinho para pegar os pênaltis ontem ontem. É brincadeira. Deu, eu cansei no primeiro tempo. Tô uma pelada na barrão. Aí o nó deu... 15 ou 14 cabos aí. Botando umas pravazinhas da quadra. Aí o meu Deus foi pegado. Tá vendo que eu tô velado aqui, velho. Meu Deus foi. Talvez já é ruim. O time de rodar. Só um lixo. Só um lixo. Só um lixo. Tranquilidade para bater os pênaltis. E o fato eu vou fazer. Só não bota o santoel para bater pênaltis. Tranquilidade para bater o pênaltis. Respira, tenha calma. Espere o goleiro, porque o goleiro é fraco. Se vocês goleiros pegam um pênalti de nós aqui, boi. É uma fraqueza grande. É ruim, doido. É ruim de verdade. Eu sou ruim, mas também dessa qualidade aí, meu pé. Só não. Vem Danilo. E aí a minha mãe também é ajustado. Olha o pai. É, José, tá estimando o pai. Não sei, dá pra fazer. Ele só pode fazer uma leve. Ele só pode fazer uma leve. Ele só pode fazer uma leve. Olha o pai. Quanto é quente do pai, né? O pai, né? O pai, né? Quente do pai. É o incêndio que terminou o jogo Ele não vai saber não Que foi que terminou o jogo Mas ele estava fora o combate Ele estava fora É o terceiro A linda Era pra cima É só um Cabeça E aí É a pressão E aí começa quando hein Dia 11 Dia 11 é Daqui que começa o daqui Dá pra ver não Eu reboto mais Já vai rebotar uma casa Aqui Eu reboto ali na água Cala a boca E a cabeça de pica Deu tempo aí Já gritar nada é essa Arrumpado Cala a boca Do sítio Sítio Sai daí Arrumpido Diga nada Com o Tiago não Diga nada Com o Tiago não Diga nada Com o Tiago não Você encontra pra quê Você encontra pra quê Isso aqui é da polícia Pelati se perder Pelati Pelo amor de Deus Pelati Esse goleiro é ruim Vítio perdeu Vítio perdeu Danilão Perdeu Vítio Pegou 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 Os cabos estão pipocando pra bater Só não bota o Samuel O que Magão? Só não bota o Samuel Você é doido Sambal nunca fez gol de pé O Tessinho Olha só Olha só Ele vai na bola, mas não pega É no meio Perdeu, fez o gol, perdeu Perdeu, perdeu, bota ali Quer vir, já sei Vai ser lá no carro do pato Perdeu, conhecido Perdeu Como é que não bota a mão assim? Ah, Sérgio Ah, já era O goleiro vai se consagrar agora Ei, o goleiro vai se consagrar agora Vai não, me cala o braço Ajeitei não Ajeitei não Ajeitei não Ajeitei não Pegou Pegou Ajeitei Ai, seguiu Pega Pega Esse goleiro está com a meguinha Esse goleiro está com a meguinha Pelo amor de Deus Esse goleiro está com a meguinha Colocou Ajeitei não Monselho Nova Pi E eu tinha botado a doguinha, a doguinha que focou Valeu, valeu O tratação aí tá dando sal, viu E aí, Samuel Bota na você que bateu Bota na você que bateu Ele não bateu nem da casa Vem na trinhema aí Não é?